Oração para Deus abrir as portas Querido irmão, querida irmã, seja bem-vindo a mais uma oração diária e de encontro com Deus aqui no canal Orações de Cura. Hoje vamos fazer uma oração poderosa para pedir a Deus que abra as portas da sua vida, removendo obstáculos e trazendo novas oportunidades e bênçãos. Em momentos de dificuldade ou quando nos sentimos estagnados, é reconfortante saber que podemos contar com o amor e o poder de Deus para abrir caminhos onde parecem não existir, pois Ele tem o poder de abrir portas que ninguém pode fechar e fechar aquelas que não são para você. Confie na sua sabedoria e no seu amor infinito. Antes de iniciarmos nossa oração, gostaria de convidá-lo a fazer o seu pedido especial para hoje. Vamos interceder em oração pelos seus pedidos, confiando plenamente no poder transformador de Deus. Você pode fazer seu pedido em voz alta ou em pensamento. Não se esqueça de escrever amém nos comentários para fortalecer a realização do seu desejo. Vamos nos preparar para este momento sagrado de oração, abrindo nossos corações para receber as bênçãos que o Senhor tem reservado para nós. Amado Pai Celestial, neste momento nos aproximamos de Ti com corações cheios de gratidão e esperança. Reconhecemos Tua grandeza e poder infinito. Agradecemos por este novo dia e pela oportunidade de buscar Tua presença e intervenção em nossas vidas, pois Tu és o Deus que abre caminhos onde parece não haver saída. Senhor, Tu que conheces todas as coisas, sabes das portas que precisam ser abertas em nossas vidas. Pedimos que Tua mão poderosa remova todos os obstáculos e abra caminhos onde parecem não existir. Que Tua vontade se cumpra e que possamos ver Tuas promessas se realizarem. Pai amoroso, assim como abriste os caminhos no mar para o Teu povo, pedimos que abras todas as portas fechadas diante de nós. Libera nossos caminhos e mostra-nos a Tua vontade para as nossas vidas. Amplie a nossa influência, expande nossos horizontes e nos conduz a novas oportunidades que glorifiquem Teu nome e abençoe em nossas vidas. Pai amoroso, restaura nossos sonhos e restitui tudo aquilo que o inimigo tentou nos tirar. Fortalece nossa fé e ensina-nos a buscar-te em oração em todos os momentos, especialmente diante dos desafios que enfrentamos. Deus Todo-Poderoso, protege-nos daqueles que nos perseguem e afasta de nós todo o mal. Que possamos habitar no Teu esconderijo, seguros sobre a sombra das Tuas asas, confiantes na Tua proteção e cuidados constantes. Deus de bondade, derrama Tua unção sobre nós. Abençoa nossas famílias, nossos lares e nossos relacionamentos. Que Teu amor seja o alicerce de tudo o que construímos e que Tua luz ilumine os caminhos que devemos seguir e que Tua presença nos acompanhe. Que as Tuas promessas se cumpram em nossas vidas e que possamos experimentar a plenitude das Tuas bênçãos em cada área. Por fim, Senhor, renovamos nossa fé e confiança em Ti. Ajuda-nos a crescer espiritualmente, a buscar Tua presença diariamente e a viver de acordo com Tua vontade. Que possamos ser instrumentos do Teu amor neste mundo, levando Tua luz por onde passarmos. Amém. Querido irmão, querida irmã, tenha certeza de que Deus ouviu Sua oração. As portas que precisam ser abertas em Sua vida já estão sendo movidas pelo poder de Deus. Ele está trabalhando em Seu favor, abrindo portas e preparando caminhos que você nem imagina. Confie no tempo do Senhor e permaneça firme na fé. Lembre-se, às vezes, quando as coisas parecem não dar certo e você se sente perdido ou frustrado, é justamente nesses momentos que Deus está trabalhando de maneira mais intensa em Sua vida. Essas situações são oportunidades para crescer e se aproximar ainda mais do Senhor. Para receber nossas orações todos os dias, você deve se inscrever no canal. Publicamos orações todos os dias para trazer as bênçãos de Deus para junto de nós. Ao se inscrever, o YouTube entrega nossas orações a mais pessoas que podem estar precisando muito ouvir a Palavra de Deus neste instante. Amanhã nos encontraremos aqui novamente com mais uma oração para abençoar o Seu dia. Aguardo você para orarmos juntos. Que a paz do Senhor esteja com você. Que o Espírito Santo o guie em todos os momentos. E que as portas das bênçãos se abram diante de seus passos. Fique com Deus. Amém.